A Câmara de Rio Preto realiza a sessão ordinária nesta terça-feira a partir das duas horas da tarde para a votação de projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. A proposta conta com 28 emendas de autoria dos vereadores. Entre as demandas apresentadas estão investimentos na construção de calçadas, passarelas, ciclovias, pistas de caminhada, revitalização de praça, além de sugestões para o aprimoramento de políticas públicas em áreas como educação, cultura, desenvolvimento sustentável e assistência social. O projeto do Executivo e todas as emendas serão analisadas nesta terça-feira quanto à legalidade e esse projeto volta em outra data para análise do mérito. A sessão ordinária tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET, 28.2 em Sinal Aberto Digital e também pela Rádio Educativa FM. Acompanhe também todas as novidades pelas nossas redes sociais. Mariana Dyer para a TV Câmara. Acompanhe também todas as novidades pelas nossas redes sociais.